Boa tarde pessoal, beleza? Estamos aqui galera na MG402 bem no local exato do desvio da ponte molhada lembrando vocês que o prazo estipulado aí ambas partes foi definida para terminar outra ponte molhada ainda a ponte original está quase vincendo tive meu amigo, companheiro, seu Donizete em nome dele, quero deixar um abraço seus meninos seus filhos que moram no exterior e seus companheiros da sua terra natal igualmente nós estamos conversando e ele necessita que faça essa aqui para tirar esse desvio por lá, para dar a ele a sua paz a sua tranquilidade que é merecida e mostra para vocês um detalhe a gente eu fiquei de mostrar para vocês né e vou levar vocês lá que tipo de serviço que está fazendo que eu acharia galera eu acharia que isso aqui já tinha que estar fazendo já era a ponte de verdade por 50 mil por que seja 60 mil eu até achei que o nobre fazendeiro né o senhor Donizete uma pessoa do bem de coração além de doar tirar sua paz passar carro dentro aí fora fora aí né não deixe de não passar uns momentos de nervosismo porque mexer com gente é muito mais melhor se mexer com porco vocês sabem disso vocês que estão aí vendo aí vocês sabem disso então a situação nossa aqui hoje é essa a gente vê que o povo está forçando aí vão ver que tipo de apretêxtico né que tipo de ponte que tipo de serviço que está fazendo aqui para ver se realmente de fato isso vai aguentar né passar ao menos uma moto uma coisa assim parecida que eu eu já perdi a fé de um tanto de tanto ver fazer serviço mal feito e o povo querer tirar vantagem nas costas dos outros realmente que eu tive com mais meu amigo conversando com ele tem pessoas que levam as coisas muito circuladas assim político levando isso aqui é coisa séria gente não é possível dessa pavimentação o mais rápido possível o mais rápido possível olha lá a imagem olha lá a ponte que vocês já passaram aqui um dia essa é a nova ponte viu vamos de perto lá e a lembrando né que entre os acordos assinados com eles foi 45 dias a partir da hora que eles iniciassem essa ponte aqui viu 45 dias eu acredito que isso já está vencendo né parece que a ponte ficou um pedaço lá ainda sem terminar acredito que eles devem voltar aqui terminando o mais rápido possível a gente vai só mostrar aqui para ver os detalhes né dessa ponte essa futura ponte molhada aqui que está fazendo lembrando que eles derrotou né essa parte de cá ó quebrou tem alguém que falou assim Josué porque ele não fez de maneiro não de maneiro já fez mas por que que derrubou é que estava entupido ninguém correu atrás ninguém corrigiu olha a base aí a base é essa aí aproveitou um pouco do alicerce da antiga né eu que estou vendo aqui deixa eu ver esse concreto é não é aguentar anteiro Deus abençoar que licitações aí for feita né para fazer a outra pelo que eu conversei com o senhor Dona Izete a ponte não vai a outra ponte não vai ser aqui ela vai pegar dentro do canavial dela vai pegar nesse meio lá ó vai ficar as duas pontes molhadas só que aquela lá vai ser interditada assim que essa que estiver pronta galera viu tem uns bueirinho aí o sinal olhando assim ó a peste está tremendo o sinal olhando assim vamos pegar com Deus que aguenta vocês já lembram que eu falei para vocês essa chongonha olha a pedra da chongonha aí está vendo essa chongonha aqui estava na horinha de jogar as manilhas aqui e já jogar as manilhas para fazer e não é que eles fizeram no mesmo sentido parece que eu estava ó eles mexeram aqui hoje estava trabalhando aqui hoje pessoal eles estavam trabalhando aqui hoje eles estavam montando ela aqui tipo jônica de barro tipo jônica de barro o povo está trabalhando ó está vendo molinho calçando com certeza aí ó quebrou aqui está vendo com certeza olha lá galera aí ó um serviço desse aí ó olha o pedaço da ponte aí nosso do céu eu vou dizer para você viu nossa senhora com certeza a ponte quebrou lá está vendo lá e aqui eles vão fazer a manilha olha lá que coisa linda ó só jogar o EME para mostrar isso para vocês mesmo quer ver outro pato para lá também pula meu filho aí é seus é nosso engolmente engolmente essa ponte aqui é nossa é sua também aí ó destruiu um pedaço da outra aqui já a segunda ponte né feita aqui já destrói está vendo lá começou a quebrar hoje quero a Deus que faça uma coisa que presta aqui vocês já lembram da base que eu mostrei para vocês na outra ponte no outro vídeo olha aí eu quero ver como é que vocês vão colocar aí vocês não fazem a mesma aprofundação meio que está fazendo uma chungonha assim um ajeitão para o povo passar que eu acredito eu que depois de pronto ela vai ficar boa mas faz mais bem feito um pouquinho gente pelo amor de Deus olha aí será será que aqui eles não iam colocar será que aqui eles iam fazer um ajeitinho para não colocar a manilha não estou vendo o sinal da manilha aqui caça a manilha aí caça o sinal da manilha será que eles iam fazer tipo outra entrada de água aqui fazer um fazer um fazer tipo assim uma reboladinha um ajeitinho quem gosta de ajeit feliz mesmo galera que a situação nossa dessa MG402 é de fazer fiura fazer fiura aqui tem que colocar outra manilha aqui também para conter essa água aqui e lá eles tem que empurrar esse barranho pelo menos pelo menos mais 5 metros para lá para pegar o chão firme lá eu achava que eles tinham que colocar ferro de meia aqui ferro de meia ferro de meia aqui nessa coluna aí quebrou tivesse todo soldado no ferro não quebrava não tem ferro nenhum ferro nenhum está vendo ferro de meia tinha segurado alguma coisa eu acredito eu galera tudo tem um princípio da pessoa fazer o certo e a pessoa querer fazer porque essa pedra aqui é aquela ainda que eu falei que eles tinham tombado aqui está vendo tentou fazer um ajeito mas não aguentou vamos ver essa chongonhada aqui ai meu Deus do céu vou galejar a gente aqui para mostrar para vocês olha o que você vê isso aqui foi feito hoje está molo Deus abençoa que depois de pronto vai aguentar porque é uma ponte molhada é por isso mesmo olha aí feito hoje será que tem concreto será que tem cimento oh meu pai do céu fica ai meu filho olha cimento aqui tem cimento vai saber a qualidade com pouca outra marca de cimento também tem cimento mais claro também não vou duvidar não porque tem o cimento mais escuro e tem cimento mais né mas mas claro claro né galera é isso ai eu acredito eu com toda mexida mesmo que não tem viga de ferro nenhuma aqui para ajudar em nada aqui eu acredito eu que ela vai aguentar vocês não deixam entupir de novo igualmente entupir a grandona quebrou tudo eu achantei que tinha ferro por isso que eu ressaltei falando para vocês não é bom a gente fazer o registro mostrar de fato a situação que o dia de manhã não quebrou colocou tanto ferro ai tantas bases de ferro gastou milhões com ferro e fez e quebrou mentira aqui não tem nada você já viu sr. Dona Lizete fico preocupado com o senhor que essa aqui primeira carreta que passar aqui se Deus não tiver dó a textura que eu estou vendo nesse concreto aqui viu a textura que eu estou vendo esse concreto eu não sei se esse que for concreto lento secar de lento depois de secar de lente vira um aço também né vão dar esse ressalvo também vão dar esse crédito de confiança mas eu ainda temo que o senhor ainda vai ter que aguentar a mão passar nervosismo ai com o povo ai atentando o senhor olha quebrou quebrou porque quebrou mais feito se fosse bem feito não tinha quebrado não ou também se vocês for embeixar ali embeixar ali aonde eles estavam querendo ali não dá galera eu vou ter que subir aqui não dá tem que fazer uma coisa mais bem feita então de certo que de lá eles não iam fazer uma base dessa aqui não né pelo menos essa aqui tem um feitio da sustentação de uma base de lá eles iam fazer meio que sem encostar no barranco que foi o erro que eu acho que eles cometeu foi isso deu esse deslizo ai pra dar a chance pra gente fazer um registro e mostrar como está sendo feito a qualidade olha lá o pessoal passa na ponte molhada logo logo vocês vão passar aqui beleza tamo junto inscreve no canal se não for inscrito essa aqui é a nova futura ponte molhada sua se não for inscrito